A partir de dezembro, o repasse de valores de procedimentos médicos feito pelo SUS para as Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos vai ter um reajuste anual. A tabela estava defasada e os valores, os mesmos valores que eram pagos lá em 2013, ainda estavam em vigor em 2023. Com a sanção do projeto de lei, o pagamento dos serviços privados feitos pelo Sistema Único de Saúde em hospitais filantrópicos, por exemplo, será revisado a cada ano no mês de dezembro. A revisão será feita pelo Ministério da Saúde com base em decisões do Conselho Nacional de Saúde, levando em conta a disponibilidade orçamentária e financeira. A partir de dezembro de cada ano, o Ministério da Saúde estabelece o reajuste que vocês têm direito, tá? O reajuste da tabela de serviço em cada dezembro. Então, dezembro agora já, ainda está longe de dezembro, mas de qualquer forma já é uma garantia de que vocês vão ter. Se a gente tiver paciência, muitas vezes a gente consegue quase tudo o que a gente precisa. Após reunião com o presidente Lula, representantes das Santas Casas, profissionais de saúde e entidades filantrópicas no Palácio do Planalto, o ministro interino da Saúde afirmou que a medida garante a qualidade do atendimento e preserva o valor real dos serviços prestados por essas instituições. Garante a revisão periódica e anual da tabela de ações e serviços do Sistema Único de Saúde. O que representa isso? Representa termos, a partir de agora, a previsibilidade do ponto de vista de orçamento no que diz respeito à atualização desses valores em relação à tabela. Segundo a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, atualmente existem mais de 2.100 hospitais sem fins lucrativos no Brasil, sendo que mais de 1.700 atendem o SUS. Eles são responsáveis por 69% dos tratamentos de rádio e quimioterapia e fazem 58% dos transplantes. Desde 2013 não há revisão dessa tabela. A ministra Anísia, conduzindo o ministério junto com a nossa equipe, o que que fez? Começou a fazer pontualmente alguns ajustes necessários, porque simplesmente os hospitais filantrópicos, as entidades e as santas casas estavam simplesmente sufocados. Quando a sociedade começa a se mobilizar e começa a pressionar, as coisas sempre acontecem. Então, o meu papel aqui é só assinar. O que nós temos que agradecer mesmo é ao Congresso Nacional de ter tido a sensibilidade de fazer essa correção histórica. As pessoas esqueceram que tudo sobe na vida e se tratando de remédio, de médico, de hospitais. Então, eu queria dar parabéns para vocês, parabéns ao Brito, sabe que está aqui no Congresso, ao Guimarães. E ao Padilha, que no fundo, no fundo, é o que coordena a nossa bancada dentro do Congresso Nacional, dizer para vocês que sempre vale a pena lutar. E tem um ditado que a gente utilizava muito tempo atrás, a luta faz a lei e a luta fez essa lei. Parabéns.